Temos milhares de vídeos e para entender melhor a você estamos dividindo tudo em três canais Camaleão Maquete Eletrônica, Camaleão Anime, Camaleão Jogos Digitais Maquete Eletrônica já está falando, é destinado a quem precisa de ambientes de simulação Bem como também a área arquitetônica, o pessoal da construção civil, engenharia, simulação de ambientes, etc e tal Já o anime não, o anime ele vem todo encorpado com cursos, dicas, novidades em relação ao mundo anime Bem como também vários tutoriais de como você pode criar o seu próprio universo anime, seus personagens e muito mais Tudo já completo Enquanto isso, o Camaleão Jogos Digitais vai deixar você super inteirado do que rola no mundo de desenvolvimento de jogos indie aqui no Brasil Bem como também com dezenas, até centenas de cursos, não só desenvolvendo diferentes tipos de jogos, mas para diferentes plataformas E aí é que se faz a diferença, então agora nossos conteúdos estão nesses três canais, onde você poderá estar aí não só se formando como profissional, mas inteirado relacionado a cada nicho de mercado que acabamos de citar Te aguardo, já acessa aqui abaixo, os canais Camaleão, Maquete Eletrônica, Anime e Jogos Digitais E fique inteirado conosco diariamente em ambos os canais, vídeos e novidades, tá ok?